Quem Sabe Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina lá Quem Sabe o príncipe virou o chato Que vive dando no meu saco Quem Sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Por beira não viver a realidade E eu ainda tenho uma parte inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirige o meu carro Tomo meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha